O Governo está apostado na promoção dos artistas a nível global, em termos nacionais e internacionais, e é certo que, como eu disse há pouco no discurso que fiz, a ilustração portuguesa tem conhecido um desenvolvimento muito grande nos últimos anos, com o aparecimento de muitos nomes com grande qualidade, tanto a nível nacional e internacional, e, portanto, o Governo naturalmente que está apostado em continuar a estimular e a sustentar este tipo de movimento, este tipo de fenómeno, naturalmente que o Prémio Nacional de Ilustração é, entre outros, um estímulo fundamental para este tipo de estratégia, portanto, no fundo foi isso também que eu quis sublinhar há pouco no discurso que fiz, é um prémio que, como sabem, já existe desde 1996, portanto tem uma idade de 20 anos, o que já é uma idade de responsabilidade, e, portanto, tem sido também ele próprio muito importante para a divulgação e a promoção de muitos, muitos artistas ligados à ilustração, e, portanto, eu acho que isso é, de facto, um movimento para continuar e para reforçar, se possível. A minha presença é sinal de um apoio efetivo em termos daquilo que é a convergência do entendimento do Governo relativamente a este tipo de fenómeno também, ou seja, há casos muito interessantes, a nível do território nacional, de cidades médias, cidades pequenas, que têm colocado a cultura no âmago, no centro das suas preocupações e no centro das suas políticas de território, e isso é sempre de louvar e sempre de apoiar. Naturalmente que depois há a questão financeira e os condicionantes que todos conhecemos, mas eu penso que, cada vez mais, para um desenvolvimento cultural equilibrado no território, o papel nacional das câmaras municipais e de todas as instâncias de desenvolvimento territorial e da administração do território são fundamentais para, no fundo, se articular com o esforço do Governo central, como eu disse, no desenvolvimento de políticas culturais equilibradas e que corrijam o mais possível as desigualdades que existem ainda hoje no território. A replicação de exemplos nunca é, creio eu, muito adequada, porque os contextos são sempre diferentes, mas é na certeza absoluta um exemplo que eu acho que deve inspirar outros exemplos que devem analisar os seus próprios contextos e desenvolver naturalmente aquilo que acharem que devem desenvolver dentro do contexto em que estão inseridos. Acho que é um programa fantástico para, de facto, um festival com tão poucos anos de vida, é um programa fantástico e eu penso que, enfim, não destacando exemplos de programação, posso destacar naturalmente o papel da Anabella Bota Ribeiro, que acho que é um papel fundamental para o nível de qualidade que se atingiu nesta edição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.